E agora nós vamos para o quadro Tirando Suas Dúvidas, e é uma pergunta que eu tenho certeza que interessa muito para todo mundo. Olha só, qual a diferença de artrite e artrose? E como é feito o diagnóstico? Quem responde é o Dr. Luiz Antônio Depieri, ortopedista. Bom dia, Dr. Depieri! Tirando Suas Dúvidas Oferecimento Visário Hospital de Olhos Sua visão levada a sério Instituto de Radiologia Presidente Prudente E OncoCare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer. Bom dia, Maíta. Vamos tentar esclarecer, então, algumas dúvidas dos nossos telespectadores. Nós recebemos a seguinte pergunta. Qual a diferença entre artrite e artrose? Nós podemos responder essa pergunta da seguinte forma. Primeiro, definindo o que é uma artrite, que trata-se de uma patologia que se desenvolveu, dentro de uma articulação. E essa patologia, ela pode ser originária por qualquer tipo de patologia endógena, como uma artrite reumatoide, uma doença reumática, ou seja, qualquer patologia que provoque um desenvolvimento de inflamação dentro de uma articulação dentro de uma articulação, que vai se desenvolvendo essas inflamações e vão destruindo uma articulação e provocando, inclusive, deformidades nessa articulação. Por exemplo, uma pessoa que tem artrite reumatoide. Já a artrose é também uma patologia também das articulações, só que com uma origem um pouco diferente. Elas são provocadas, principalmente, aparecem em pessoas já de idade, como sendo uma degeneração, ou seja, uma destruição das cartilagens. Pode aparecer em pessoas muito obesas e pode também ser originária, por exemplo, de um traumatismo, em que a pessoa acabou desenvolvendo uma fratura mal resolvida, com desvios, e acabou, isso vai levando a pessoa a uma destruição da articulação, que vai desgastando e provocando dores e incapacidade para se movimentar. Então, por exemplo, uma pessoa que sofreu uma fratura de quadril e, então, o seu acetábulo se partiu, foi feita uma cirurgia e, nesse local onde foi feita a cirurgia, se desenvolveu o que nós chamamos de uma artrose, ou seja, um desgaste das cartilagens que leva a pessoa a uma impotência funcional. Depois, ainda, o nosso telespidador, ele pergunta ainda como deve ser tratado, qual a diferença, como fazer o diagnóstico dessas patologias. O diagnóstico é feito através da radiografia, ou seja, dos exames de imagem, através de raio-x, tomografia, ressonância magnética, e, na artrite reumatoide, nós usamos mais os exames laboratoriais para acabar descobrindo a doença de base que está levando a pessoa a artrite reumatoide, ou artrite, simplesmente. Muito obrigado, eu acho que, se precisar de mais alguma coisa, Maíta, estamos à disposição. Muito obrigado e um bom dia. Obrigada pela participação, doutor Depieri, e a próxima eu te espero aqui no estúdio para um bate-papo.